Quem não provou, vem a provar Essa bebida que aqui está Quem não provou, vem a provar Essa bebida que aqui está Se divino, transformado em Cristo Vem acordar o nosso espírito Se divino, transformado em Cristo Vem acordar o nosso espírito E acordados podemos ver Tu é crescina, vamos aprender E acordados podemos ver Tu é crescina, vamos aprender Música 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 Música